Opa! E nós estamos ao vivo! Boa noite aí, pessoal! Vamos que vamos! Mais uma live aqui, começando um projeto novo. Bora lá! Mais uma caminhada juntos aqui. Então, assim, eu fiquei pensando durante a semana passada, algum assunto para trazer aqui para a live de hoje, né? Para a gente poder criar juntos aqui e tal. E aí já fazia algum tempo que eu estava falando da gente começar o projetinho novo, né? Para ficar juntos aí algumas semanas, desenvolvendo juntos, né? Um pouquinho cada semana, para a gente evoluir aí desde o zero. E aí eu estava lembrando que eu, vira e mexe, recebo assim, se eu for olhar os e-mails e as mensagens, vira e mexe, eu recebo pedidos aí para a gente desenvolver alguma coisa relacionada a entretenimento, né? Principalmente a parte de games, de jogos ali para mobile, né? Teve muita gente que acabou ficando rica ali, ganhando muito dinheiro com jogos para celular. Então, tem muita gente que ainda se anima a criar projetos relacionados a isso e tal. E esses jogos mais simples, jogos assim de passatempo, jogos mais que não exigem nada 3D, assim. Utilizar o Delphi para desenvolver é muito fácil, muito simples. Então, vamos encarar juntos aqui um joguinho super legal aí, super simples de ser feito e super divertido, pelo menos na minha opinião, né? Para a gente fazer juntos aqui. Então, a gente dá início aí a esse novo projeto juntos aqui. Vamos desenvolvendo aí toda segunda-feira nas nossas lives aí e a gente desenvolve um pouquinho. Então, assim, todas as lives aí vão ficar gravadas para vocês poderem assistir o replay depois, né? Poderem, se forem desenvolver juntos, poderem ir olhando a codificação, pausando e fazendo junto depois, né? Então, vou deixar tudo gravado aí. Como sempre, depois, no final de cada live, eu vou disponibilizar o código fonte para vocês poderem fazer o download. Então, assim que a live terminar, eu edito aqui a live e coloco na descrição para vocês aí o zip com todo o código fonte daquilo que a gente desenvolveu juntos aqui. E mando também os fontes ali lá no meu canal do Telegram. E aqui embaixo na descrição também tem outros links aí, os meus canais ali do WhatsApp também e do arroba 99coders lá no Instagram. Então, peço para você me seguir lá também, beleza? Se você estiver assistindo a gravação, já aproveita e deixa o seu like aí para não esquecer, legal? E aí, a referência desse joguinho que a gente vai desenvolver aqui, eu vi há muito tempo atrás, eu tentei até procurar para ver se eu conseguia trazer aqui para vocês, para dar os créditos, mas eu não consegui. É de um canal, se eu não me engano, é um canal alemão. Se eu não me engano, chama Quark, Quark Cube, alguma coisa por aí. Então, eu tentei procurar para trazer aqui para vocês a referência, mas não consegui encontrar. Então, fica aí só pelo menos a lembrança aí disso aí. É claro que a gente não vai copiar exatamente o que eles fizeram lá, mas é uma referência aí. E eles copiaram a ideia do jogo de um jogo chamado 2048. É um jogo super famoso. Então, vamos cair nessa linha aqui. Legal? Então, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu só contar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu abrir a nossa luzinha. Compartilhar minha tela aqui. E aí, assim, então vamos fazer aquela mesma esquema nosso. Eu caio aqui para o conteúdo, passo um pouco do conteúdo e aí no final eu volto para o chat. para tirar aqui um pouco as dúvidas de vocês, né? Para, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a colocar, a gente vai bater uma bola junto depois aqui. Fechado? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente cair para cima ali. Então, hoje eu estou com o meu... Com a luzinha aberta para mim. E o seguinte. Então, a ideia do jogo é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui até. Vou precisar aqui pelo joguinho. Só para ficar mais claro para vocês. Vou comentar no Google aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Mobile Game 2048. Imagens. Deixa eu trazer para cá. Então, a ideia é um joguinho que é super famoso, que é esse 2048 aqui. Então, a nossa ideia é criar alguma coisa parecida com esse cara aqui. Então, aqui qual é a ideia? Deixa eu copiar esse cara aqui. Colar aqui. Não sei danado. Não sei. E aqui é o seguinte. Então, a ideia aqui é o seguinte. Conforme o nosso... Conforme o usuário entra aqui na tela, em cada um desses quadradinhos aqui, eles vão começar todos vazios. E aí, aqui, por exemplo, aparece o número 2, por exemplo, num quadradinho desse aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então, vem aqui e aparece o número 2 num quadradinho desse aqui. Aí, daí, dá um pouquinho, vem e aparece o 2 nesse outro quadradinho aqui. O usuário vem, pega esse quadradinho daqui, arrasta para cima desse e solta. Quando ele faz isso, a gente faz a soma dos dois, 2 com 2, e aí vem e atualiza o quadradinho aqui com o 4. A gente vem aqui e atualiza, vem aqui, apaga esse 2 que está aqui, vem e crava aqui o número 4. E assim a gente vai. Aí, quando tem dois 4, a gente vai, vem aqui, pega esse número 4 aqui e arrasta para cima. Pega esse número 4 aqui, arrasta para cima desse e solta. Aí, esse cara aqui, que era o número 4, vai virar 8. Então, ele vai sempre somando os caras. Então, se você tentar arrastar o 8 para cima do 4, não dá. Ele só vai aceitar números iguais. Então, 8 com 8, se eu arrasto um 8 para cima do 8, ele vira 16 e o outro 8 some. E assim por diante. Então, a ideia é você ir fazendo isso até que... Aí, a gente tem duas formas de a gente poder dar o game over. Uma é nunca deixar todas as casas ficarem preenchidas. Então, conforme o usuário vai arrastando aqui e soltando, vai brotando vários números aqui nas casinhas vazias. Vai brotando, brotando, brotando. E se, por acaso, encher todas as casinhas com o número, antes de você conseguir arrastar eles, dá o game over. Ou a gente pode fazer por tempo. Então, tem o nível 1. Você tem 30 segundos para fazer 100 pontos. E você vai arrastando, arrastando, arrastando para somar os 100 pontos. Aí, nível 2, você tem 30 segundos para fazer 150 pontos. E vai aumentando até a gente somar esses pontos aí. Mas, enfim, isso aí a gente decide depois, quando chegar o momento. O fato é que eu vou colocar aqui... Eu vou trazer um conceito aqui, que esse aplicativo acho que não tem. Que é o conceito de um ranking global. Então, aí depois a gente constrói lá um endpoint, sei lá, em Hashdataware ou em Horse. A gente constrói um endpoint, que assim que você terminou a sua partida, ele posta o seu placar nesse ranking global. Então, todo mundo que for jogar, consegue ver ali os top 10 players e o quanto cada um desses top 10 fizeram em pontos. Então, a gente vai compartilhar isso para ficar mais legal, para incentivar as pessoas a jogarem mais. Enfim, então, vamos evoluir aí a ponto de a gente ter também esse ranking global aí. Beleza? Então, esse vai ser um pouco do nosso desafio aí. Tem bastante conceito para a gente trabalhar aqui, conceito de drag and drop. Vários conceitos diferentes e novos aí, que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. Então, vamos trabalhar e vai ser bem interessante esse nosso ranking. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos começar aqui do absoluto zero. Então, File, New, Multi-Device Application. Então, você pode usar qualquer versão do Delphi, XZ, alguma coisa que você tenha aí. Preferencialmente a partir da 10.4.2, né? A partir do Delphi, Sydney e em diante. Então, Blank Application. Aplicação Multi-Device aí. Então, vai funcionar tanto no Windows quanto no Android, no iOS aí, sem problema nenhum. Beleza? Vamos salvar esse nosso projetinho. Deixa eu copiar aqui o caminho de onde vai estar os nossos fontes, ó. Vou salvar nessa partinha aqui. E aí, essa primeira Unity nossa aqui vai chamar de Unity Menu. E o nosso joguinho, vamos dar o nome aqui de Numbers. Você dá o nome que você quiser, né? Eu vou dar aqui o nome de Numbers. Beleza? Então, ó, Caption do formulário aqui, Numbers também. Beleza? Show. Deixa eu renomear o formulário aqui para FRM Numbers. Pretendo não fazer as nossas lives muito cumpridas, né? Lives de muito mais do que uma hora aqui. Então, para a coisa não ficar tão cansativa também, né? Então, vamos ver até onde a gente consegue ir na nossa live de hoje. Beleza? Vamos lá, ó. Deixa eu abrir uma outra partinha aqui. Com os nossos fontes, ó. Então, estão aqui os nossos fontes. Eu já preparei aqui para a gente não perder tempo, ó. Uma partinha com as imagens. Vou dar um Ctrl V aqui dentro, ó. Então, aqui na parte de imagens tem aqui as imagens que a gente vai utilizar, é do nosso projetinho, etc. Inclusive, eu bolei aqui um loginho para o nosso app e tal. Então, vamos lá. Estou aqui no nosso menuzinho principal. Vou carregar a imagem de fundo aqui do formulário. Então, vamos lá, ó. Aqui em fill. No tipo do preenchimento, vou colocar aqui como bitmap. Aqui em bitmap, vamos aqui no próprio bitmap, ó. Vou dar um edit. Vamos carregar aqui, ó. Vamos dar um load. Na partinha images, eu vou puxar aqui o fundo, ó. Ok. Ele carrega o fundo. Esse fundo aqui do wrap mode, eu vou colocar como tile stretch, ó. Então, ele já trouxe o fundo para a gente aqui. Beleza? Outra coisa importante é que a gente não pode permitir que o usuário deite o nosso aparelho e o aplicativo gire para ficar no modo paisagem. Então, aqui ele vai funcionar sempre em pé, sempre no modo retrato. E para a gente travar a nossa aplicação nesse sentido, vamos em project, options. E aqui em orientation, vamos marcar aqui o enable custom orientation. Vamos marcar que a gente só quer que ele funcione no modo portrait, ó. Vamos salvar. Então, por mais que o nosso usuário deite o aparelho, ele nunca vai girar ali a tela. Legal? Então, beleza. Então, na hora que ele abriu aqui a nossa tela, a gente vai abrir um menuzinho ali, para ele clicar em jogar ou clicar para ver o ranking, etc. Então, essa aqui vai ser o fundinho dele. Vamos puxar aqui uma imagem, ó. Então, joga aí um image na tela. Vou alinhar aqui esse image ao topo. Puxar ele aqui para baixo um pouquinho. Vamos carregar aqui dentro o nosso ícone ali com o logo, ó. Vamos dar aqui um carregar imagem. Deixa eu ver se está na pastinha certa aqui. Images. Eu vou carregar o nosso logo aqui, ó. Então, ó. Já carregou aqui o nosso numbers, beleza? Então, está aí o logo da nossa aplicação. Esse numbers aqui, eu acho que vou colocar ele aqui. Já está como fit, beleza? Então, é só isso mesmo. Legal. Vamos colocar aqui agora, então, o primeiro botão jogar. E, a princípio, o segundo botão como ranking. Depois a gente pode pensar em alguns outros botões aqui embaixo de... Sobre, né? Para exibir ali quem é o desenvolvedor, etc. Então, vamos lá. O primeiro botão, vamos já puxar aqui um retângulo. E é sempre lembrando, né? Que quando a gente vai desenvolver o layout de um gamezinho, a gente sempre opta por cores mais berrantes. É uma coisa mais colorida, mas... Enfim, é um pouco diferente do conceito de um aplicativo empresarial, né? Uma coisa mais séria. Então, a gente tem sempre que lembrar disso daí. Então, a cor de fundo aqui desse cara vai ser branca. Esse nosso botãozinho aqui, ó. Belezinha? E aqui a ideia, vamos colocar uma bordinha arredondada nele aqui, ó. Então, xradius e yradius 10. E vamos tirar esse stroke aqui, ó. Vamos colocar o stroke kind none. Beleza? Então, fica o primeiro botãozinho aqui. Botão direito, position, alinhamento. No alinhamento horizontal, vamos dar aqui um center, ó. Só para ele... Centralizar. Porque ele não centralizou. Position. Está com algum alinhamento aqui, none. Position, alinhamento... Center in window. No horizontal, center in window. Ok. Só para ele centralizar aqui. Belezinha. Esse aqui vai ser o nosso rect... Rect... Play. Rect... É rect play, vai. Vamos alinhar esse cara aqui como center. E vamos jogar para ele aqui uma margem. Pode ser ter uma margem inferior aqui. Ele centralizou no espaço restante que ele tem aqui, ó. Então, vamos jogar uma margem. Bottom aqui de um 100, 110, mais ou menos. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v nesse retângulo. E nesse segundo retângulo aqui, vamos colocar aqui uma margem top. De uns 30, 50, 60, mais ou menos. Um pouco mais, uns 80. Só para ele ficar... Um pouquinho mais... Vou colocar até 100 aqui para ele ficar um pouquinho mais longe desse cara aqui. Esse aqui, então, vai ser o nosso rect ranking. Fazendo o papel dos nossos dois botões aí. Beleza? Nesse primeiro... Deixa eu deixar o chat visível aqui para ele ver. Nesse primeiro botão aqui, vamos jogar aqui uma imagem. Para ficar de ícone ali, ó. Joga uma imagem, arrasta a imagem dentro do rect play aqui, ó. Sempre importante você tomar cuidado com a hierarquia dos objetos aqui, ó. Então, dentro aqui do meu rect play, a imagem tem que estar dentro dele aqui, ó. Para eu poder alinhar agora a imagem à esquerda, ó. E ela ficar alinhada dentro do objeto que eu quero aqui. Vamos lá. E vamos carregar essa imagem aqui, ó. Esse aqui vai ser o play vermelhinho. Esse cara aqui, vamos só aumentar aqui um pouquinho. Beleza? Vamos jogar aqui uma label dentro desse cara. Também a label dentro do botão rect play, ó. E essa label agora ocupando o restante. O alinhamento dela como client para ela ocupar todo o restante. E aí, o texto aqui, vamos dar aqui no jogar. Vou colocar aqui. Acho que eu salvei em algum lugar aqui, para eu não ter que ficar copiando isso. A cor dessa minha label aí. Deixa eu trazer aqui para vocês, para vocês ficarem com a mesma cor que a minha. Então, na label, vem aqui em text settings. Na cor dela, eu vou dar um ctrl V. E aí, deixa eu só aumentar para a gente ver, ó. FF, F8, 6D79. É a cor que eu utilizei para dar esse tomzinho de vermelho aqui, ó. Vamos alinhar aqui o texto horizontal ao centro. E vamos aumentar a fonte desse cara aqui, né. Para, por exemplo, sei lá, semi-bound. Vou botar bem grande aqui, sei lá, uns 28. Jogaram. Beleza? Aí, vamos copiar. Seleciona a imagem, segura o shift e seleciona a label, ctrl C. Vamos colar aqui dentro, ó. E arrasta para dentro do rect ranking, ó. E aí, vamos substituir o ícone aqui. Para o nosso ícone de ranking. E aqui, no jogar, o texto vai ser placar, ranking, sei lá. E você dá o nome que você quiser. Aqui, ó. Vamos selecionar o rect play. Só para ficar bonitinho aí. Fica, dá para fazer um charmezinho aqui, ó. No rotation angle dele, ó. Vamos colocar aqui menos um. Até menos dois, ó. Só para o botão ficar um pouquinho torto para cima. E esse aqui, ó. O rect ranking. Vamos mudar aqui no rotation angle dele, ó. Vamos mudar aqui, sei lá, uns dois ou três, ó. Para ficar tortinho, ó. Só para fazer uma brincadeira aí. Para não ficar tudo muito retinho, né. Já que jogo, geralmente, é meio tortinho, né. Tem alguma coisinha um pouquinho diferente aí. Vamos só rodar para ver, ó. Esse cara rodando. Então, ó. Está aí, então, a carinha. Então, da telinha principal do nosso app, ó. Então, clicou ali em jogar. A gente vai abrir um formuláriozinho para o usuário poder jogar ali. Ou, então, clicou no ranking, a gente vai abrir um outro formzinho com a lista dos top 10 players ali. Beleza? Então, essa é a cara inicial aí do nosso jogo. Bora, bora lá. Vamos criar aqui o nosso formulário principal. Que é onde vai ter ali a telinha para ele jogar, né. Então, File, New, Multi-Device Form, HD Form. Só diminuir a largura desse cara aqui. Mais ou menos assim. Vamos salvar. Vai ser a minha Unity principal. Esse formulário aqui. No caption dele, eu vou colocar Numbers. E no Name dele aqui, vai ser o FRM principal. Vamos mudar aqui a cor de fundo dele. Eu vou puxar para esse cara aqui também, aquele mesmo fundo, ó. Então, vamos lá em Kind. Kind Bitmap. Aqui em Bitmap, vamos puxar ali o nosso Bitmap, ó. Edit. Load. Images. O fundo aqui, ó. Ok. No Wrap Mode aqui. Vamos botar o Stretch. Beleza? Então, o fundo aqui vai ser igual a esse que a gente já tem aí. Beleza. Vamos jogar aqui um layout que vai organizar aqui para a gente, ó. Na parte de cima, vou alinhar aqui o layout como top. Vou colocar aqui mais ou menos uma altura de 100 para esse cara, ó. Altura de 100. E dentro desse carinha aqui, do lado esquerdo aqui, a gente vai ter um botão para ele poder voltar, né. Para ele estar jogando aquele que é parado, mas vai poder voltar. No meio aqui, vai mostrar o level que ele está. Qual é a fase dele que ele está. E do lado direito aqui, o placarzinho dele. Então, vamos fazer o seguinte aqui dentro desse cara. Vamos trocar o nome desse layout aqui para L, Y, T, Tubar. Vamos colocar aqui um retângulo dentro dele. Aí eu vou ter que pegar aqui uma cor. Deixa eu copiar aqui. A gente tinha separado aqui algumas cores para a gente não ficar perdendo tempo com isso, ó. Então, esse cara aqui no fio dele, o kind é sólido e na cor, ó. Vai ser FF4D4445, ó. Que vai dar esse tomzinho meio de cinza aqui. É um cinza escuro. No stroke aqui, none. Vai ficar vazio. E vamos arredondar bem a borda desse cara. Aqui embaixo, vamos botar, sei lá, 14, 14. Vai ficar bem redondinho, ó. E a linha aqui, esse cara, a direita, right. Aí vamos cravar umas margens aqui para esse cara. Margem, 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 margem inferior, 15. Direita, 15. Top, 15, ó. Beleza? Então, vai conter aí o placar do nosso jogo. Vou botar o número principal. Eu ia copiar aqui alguma label, mas não vai dar certo. Jogar uma label aqui e a gente cria ela do zero, ó. Então, eu vou chamar esse cara aqui, esse meu retângulo, de rect. Placar. Essa label aqui, vamos alinhar ela aqui ao topo. Arrasta para dentro do placar, ó. Por isso que é importante, ó. Eu mandei alinhar o topo, ó. Mas como ela pertence ao layout, ela alinhou ao topo do layout. Eu quero que ela fique aqui, ó, ao topo do retângulo, ó. Então, eu tenho que arrastar ela para dentro do retângulo. Aqui. Sei lá, score, placar. Aí você dá o nome que você quiser. A cor desse texto vai ser branco. O alinhamento horizontal center. Vamos aumentar um pouquinho a fonte desse cara aqui. Podemos escolher aqui uma fonte regular. A regular não, semi-bold 14. E vamos colocar uma margem superior dessa label de, sei lá, 5. Ela não fica grudada lá em cima. Aí, ctrl-c, ctrl-v, aqui dentro também. E essa label aqui vai ocupar todo o restante. O alinhamento client vai ocupar todo o restante aqui. E aí, para não ficar essa... Vamos colocar aqui um número, só para a gente ver como é que ficou, ó. Então, esse placar aqui, texto, sei lá, 2,200. Então, dá para aumentar um pouquinho essa fonte. Colocar, sei lá, 22. E uma margem inferior, para ele não ficar tão embaixo aqui, ó. Margem bottom de uns 5, 7, opa, 7, sei lá, alguma coisa do tipo. Mais ou menos isso. Eu vou pegar esse cara aqui e, no texto dele aqui, eu quero que ele fique um pouco mais para cima. No text setting desse cara, tem o alinhamento vertical no texto, ó. Vou colocar leading, para ele ficar grudado um pouquinho mais para cima ali. Belezinha? E aí, na verdade, a gente pode voltar a margem desse cara aqui para só margem bottom de 5. Show! Aí, belezinha. Vamos cravar aqui agora um outro retângulo desse, ó. Copia o retângulo todo. Ctrl-C. E a gente precisa dar um jeito de colar ele aqui dentro. Beleza! Pega esse retângulo aqui, ao invés de ele ficar à direita. Deixa eu ver qual que é o retângulo que eu colei por último. O rect1. Olha, e menos esse cara aqui vai ser left. E a gente vai mexer nas margens, cravar a margem esquerda aqui de 15. Apaga essas duas leibas aqui de dentro. Diminuir a largura dele aqui, para ele ficar um quadradinho, ó. E aí, vamos mexer na cor desse cara. Vai ser essa cor aqui, ó. Vai ser o FFB97272. Que é esse cara aqui. Dentro dele, vamos cravar aqui uma imagem. Dentro do nosso rect1. Essa imagem alinhada como client. Vou puxar o ícone dela aqui, que é o íconezinho de voltar ali. Esse back aqui, ó. Belezinha. Então, um botãozão ali, também meio lúdico aí, para a gente poder voltar. Aí, é o seguinte. A imagem 1, eu não quero capturar o clique nela. Eu quero capturar o clique no retângulo de fundo, ó. Que é o meu rect voltar. Rect voltar. Rect voltar. Então, eu pego a minha imagem, minha image 1, e vou desabilitar o hit test dela. Quando eu faço isso, quando eu clicar aqui, é como se ela não capturasse o clique. Quem vai capturar o clique é o que está atrás dela, que é o retângulo. E aí, quando eu clicar no rect voltar, a gente vai fechar aí o nosso formulário. Daqui a pouco, a gente entra com a codificação aí. Beleza? Legal. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho mais a largura aqui desse retângulo, ó. Eu seguro o shift e com a setinha para o lado, ó. Vou diminuindo um pouquinho o placar. E nesse restante aqui, vamos cravar um layout. Joga um layout aí. E alinha esse layout como client, que ele vai ocupar todo esse espaço aqui que resta aqui para ele. Aí, vou fazer o seguinte, ó. Esse nosso rect voltar, vamos tirar a margem direita dele. Zerar aqui. E aqui no nosso retângulo, É só colocar a margem inferior e a margem superior de 15 aqui para ele, desse nosso layout aqui, ó. Copia essas duas labels aqui e vamos colar dentro do layout, ó. Arrasta para dentro do layout, caso ele não tenha ficado aí. E aqui, então, vai ser o nosso level. E aqui vai indicar o level que a gente está jogando aí, ó. Belezinha? Então, ó. Vamos voltar no menu. Primeira coisa, ó. Do jeito que a gente está fazendo aqui, sempre os dois formulários estão sendo criados em tempo de execução. Então, vamos aqui em Project, Options, e vamos remover isso. A gente vem aqui dentro de Application, Informes. Remove aqui o Frem principal, joga para o lado de lá, para ele não ser criado automaticamente. Assim, a nossa aplicação vai criar somente o formulário de menu aqui, assim que ela é aberta. Assim, com isso, a nossa aplicação abre mais rápido, né? Porque ele não tem que criar os demais formulários aí em tempo de execução. Beleza? A gente vai criar o nosso formulário principal quando a gente clicar aqui no nosso Rect Play, ó. Então, aqui, ó. A mesma coisa, ó. Eu vou desabilitar a captura de clique aqui dessa imagem, ó. Então, hit-tash false. A label, por padrão, já vem em hit-tash false. Do ranking aqui também, ó. Hit-tash false. E a label também já vem em false. Quem vai capturar o clique aqui é o Rect, ó. O Rect Play do fundo, ó. Então, vamos lá em Eventos e vamos aqui no um clique. Vamos programar o que a gente quer que aconteça quando a gente clicar aqui nesse retângulo, ó. Então, vamos lá, duplo clique aqui. E bora codar aqui um pouquinho. Então, ó. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos verificar se o nosso formulário ali, if not assigned o nosso frm. E aqui ele não reconheceu o frm principal porque a nossa classe menu aqui não reconhece, ainda não fez referência à nossa classe principal. Então, file useUnit. Vamos usar ali a nossa unit principal, ó. Então, ele faz aqui o uses. Como se eu estivesse fazendo um import, né, desse cara. E daqui em diante, a gente consegue enxergar agora aqui o nosso frm principal. Se por acaso o nosso formulário principal não foi criado ainda, application.createform. Eu vou criar esse formulário, eu passo primeiro qual é a classe dele. É sempre, geralmente, né, começa com T e o nome do formulário. E aí a variável de manipulação dele aqui, que é o nosso frm principal. E aí é que eu faço o frm principal e dou um show aqui para ele exibir, ó. Então, estou só verificando se o formulário não está criado. Se ele não está criado, eu crio ele aqui. Para a gente lembra, como a gente não criou ele ali quando o app foi aberto, a gente cria ele aqui em tempo de execução. Aí uma vez que ele foi criado, eu mando exibir esse cara. Vamos rodar para ver? Então, está aqui, ó. Quando eu clico em jogar, ele abre, ó, aqui, o nosso menu principal por cima dele, ó. Beleza? Já prontinho aí para a gente poder jogar. Show de bola. Estou aqui no nosso frm principal. Vou só zerar esse cara e começar a dar nome aos bois aqui, ó. Então, ó, começa como zero e esse cara aqui, essa label aqui vai chamar LBL, sei lá, placar. Esse cara aqui vai ser LBL level. Vai começar aqui como zero, um mesmo, ou só um. Esse nosso retângulo aqui já é o voltar. E quando o usuário clicar no rect voltar, no clique dele, a gente só vai fechar o formulário. Vamos só aqui, por enquanto, só dar um close, para ele poder voltar ali no formulário principal, né? Voltar lá para o menu. Beleza? Agora, para a gente desenhar aqueles quadradinhos aqui dentro, a forma mais fácil para a gente fazer isso é usar o nosso boom e velho grid layout, ó. Então, tem um componente chamado, aqui no nosso, aqui nessa paletinha, onde a gente consegue capturar, né, pegar os componentes que a gente vai utilizar. E tem o grid layout aqui, ó. Então, joga esse cara no form. Vou dar o nome do grid layout aqui, só de grid layout, por enquanto, ó. E vou alinhar esse cara aqui como center. Porque, na verdade, o tamanho desse cara a gente vai ajustar aí em tempo de execução depois, ó. Então, vamos só colocar ele mais ou menos aqui. Beleza? Então, e aqui é o seguinte. Vamos pegar esse nosso retângulo aqui, ó. Rect voltar. Vamos pegar um vazio mesmo, ó. Pega um retângulo, um rect, e joga dentro do grid layout, ó. Então, esse grid layout é um componente que vai servir para quando a gente quer repetir vários componentes aqui dentro, ó. Ou organizar vários componentes de forma automática aqui dentro, ó. Então, por exemplo, eu já joguei aqui dentro dele. Esse nosso retângulo aí que vai conter os nossos números aí, né. Então, esse aí é um carinha que a gente vai utilizar aí para organizar. Então, ó. Pega esse nosso retângulo aqui. Vamos estar jogando 5 de margem para ele aí. O preenchimento desse cara, vamos jogar ele totalmente branco, ó. Vamos jogar aqui o stroke dele como none, kind none, para não ficar com a bordinha. E vamos arredondar aqui a borda desse cara. Legal. Aí aqui eu faço o seguinte, ó. A princípio, vamos só ver quantos vai caber aqui, ó. Na minha grid layout, se a gente olhar aqui, ó. Ele tem uma propriedade que é qual é a altura e a largura dos itens que vão constar aqui dentro. Então, ele por padrão, ele traz 64, ó. Então, se eu copiar esse meu retângulo aqui e der aqui um Ctrl V, ó. Ele vai colar outro retângulo. Então, percebe que ele já trouxe com tamanho meia... Na verdade, ele trouxe tamanho 5,4. Então, vamos selecionar os dois. Aliás, por conta da margem, né. Então, é 5,4 a largura dele, mais 5 de margem para cada lado, dando o nosso 64 aí. Então, vou só colar aqui. Na verdade, tá. Vamos só colar ele aqui. Vou fazer o seguinte para a gente poupar o nosso trabalho aqui, ó. Já vou aproveitar, já vou colar e vou jogar dentro desse meu retângulo aqui uma label. Que pode até ser essa label aqui. Eu vou copiar a label aqui do level e vou colar dentro do rect1. Vou arrastar dentro do rect1 essa label. Vou trocar a cor da fonte aqui para uma tonalidade mais escura. Um tom de cinza mais escuro, ó. E ajustar aqui o alinhamento horizontal como center, o alinhamento vertical como center também. E remover as margens desse carinha aqui, ó. Aqui é bem importante que quem vai capturar o clique aqui dentro não é o nosso retângulo aqui nesse caso. Vai ser a nossa própria label, ó. Então, nesse caso aqui, a hora que a gente estiver fazendo aí, presta bastante atenção. Seleciona a label aqui e vem no hit test aqui dela e marca como true, ó. Então, essa label aqui tem que estar como hit test true. Beleza? E aí, como a gente vai trabalhar com o drag and drop dela, a gente vai arrastar e soltar ela aqui em outros lugares aqui. Vamos habilitar também a propriedade drag mode aqui dela para automático, ó. Então, isso é bem importante quando a gente estiver trabalhando aí com o arrastar e soltar aqui. Depois a gente vai entender os eventos aqui de arrastar e soltar. Então, faz isso também. Muda o drag mode aí para automático. Belezinha? Então, eu acho que basicamente é isso que a gente faz aí nesse início. E aí, vou selecionar o retângulo, ó. Então, pega o retângulo, ctrl-c, ctrl-v. Aí, vai dando ctrl-v aí até ele formar as quatro coluninhas. E vai dando ctrl-v, ó. Até ele preencher cinco linhas, ó. Vamos lá, ctrl-v, ctrl-v, ctrl-v. Então, é mais ou menos isso aqui. Então, aqui agora, se eu vier e diminuir, ó, a largura do formulário, ó. Opa. A largura do form, ó. Aqui, como o meu... A minha grid layout não está como... O alinhamento dela está como center, ela não está mexendo, não está alterando tamanho. Mas se eu diminuir um pouquinho, ó. O próprio grid layout já se vira para rearranjar os objetos, ó. Então, deixa eu voltar aqui para caber as quatro colunas. Vou tentar aqui um pouquinho. Vou só mexer aqui, ó. Vamos tentar 70 e 70, ver se cabe. Todo mundo aí, melhorou. Então, a princípio, eu vou deixar assim. Então, a gente vai calcular em tempo de execução a largura desse objeto aqui para ficar bonitinho. Mas, a princípio, vão ser quatro colunas e cinco linhas aqui para a gente poder brincar. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de live aqui. 44 minutos. Show. Então, ó. Agora, vamos só para a gente não... Também não ficar muito tempo aqui, né? E não... Live não ficar gigantesca. Vamos só programar, pelo menos, o arrastar e soltar aqui dos objetos para a gente ver como que seria aí. Para a gente também não sair daqui sem nada feito, né? E depois a gente vai melhorar isso aqui nas próximas lives, né? Vai fazer com mais calma aí, beleza? Então, a princípio, eu vou pegar só o primeiro... A primeira label aqui, ó. Beleza? Vou só renomear ela para... LBL... Quadrado... LBL quadrado 1. Aí, eu vou vir aqui nos eventos dessa minha label. Então, toma cuidado só de selecionar label aqui, né? E a gente vai trabalhar com dois eventos aqui. O primeiro deles é o drag and drop. Então, aqui no drag and drop, a gente vai trabalhar com esse cara aqui. E o outro evento que a gente vai trabalhar é o drag over. Então, drag over é o outro eventinho aqui que a gente vai trabalhar com esse cara. Então, vamos lá. Já mexer aqui para a gente poder brincar aí com esse carinha. Então, aqui é o seguinte. O drag and drop é disparado quando eu peguei o objeto, arrastei ele para cima de outro e soltei. Então, nessa hora, o drag and drop é disparado. E o drag over, ele acontece quando eu estou... Quando eu cliquei, arrastei a hora que eu estou em cima de outro objeto antes de soltar o mouse. Então, a gente vai trabalhar aqui só para poder verificar se a gente pode mover ali o objeto para cima do outro ou não. Então, por isso que a gente vê aqui o drag over, que é enquanto eu estou movendo o objeto aqui em cima. Por exemplo, se eu pegar daqui e arrastar para cima aqui, em cima do nosso score, em cima do botão voltar, ele não pode fazer nada. Ele só pode funcionar quando a gente estiver mexendo em cima aqui dos outros quadradinhos. Beleza? Legal. Então, a princípio, vamos trabalhar aqui com o nosso drag and drop. E aqui é o seguinte, como a gente vai arrastar a label e soltar em cima do outro, seria interessante a gente criar uma propriedade nessa label para que ela tivesse uma propriedade a mais e ajudasse a gente a calcular esses valores aí. Então, vamos entender como fazer isso. Então, essa nossa label aí é esse nosso, deixa eu até pesquisar ela aqui, LBL quadrado. É exatamente esse carinha aqui. Ela é da nossa classe TLabel, perfeito? Então, seria interessante se a gente conseguisse modificar aqui um pouquinho essa nossa classe TLabel e acrescentar ali mais um carinha para salvar o valor que está contido aqui dentro desse cara e ajudar a gente a calcular aí esses valores, etc. Poderia até fazer através do próprio texto. Deixa eu só pensar aqui se a gente faria... Vamos tentar fazer através do próprio texto aqui só para ver. Se não der, eu venho aqui e acrescento essa propriedade que eu estou falando, só para tentar simplificar a nossa vida aí. Então, quando eu arrastei e soltei aqui o objeto, ou seja, no drag and drop, ele passa como parâmetro aqui, nessa variável aqui, nesse parâmetro sender, qual foi aqui o objeto. E esse sender aqui é exatamente o objeto em cima do qual eu soltei, ou seja, o objeto de destino. Então, se eu... Deixa eu pegar essa label aqui, ó. Aqui, na verdade, eu vou selecionar todas aqui. Então, se eu estou tentando explicar devagar, só para a gente não atropelar aqui os conceitos, porque esse drag and drop aqui é meio enroladinho. Se a gente não entender isso aqui, vai ficar meio ruim, ó. Então, ó. Se eu peguei o 2, arrastei e soltei em cima do 4, ele vai disparar o evento do drag and drop, e nesse sender aqui, ele vai conter o objeto de destino, o objeto onde eu soltei o objeto início ali em cima. Ou seja, se eu arrastei o 2 em cima do 4 e soltei, na hora que ele disparou aqui o drag and drop, o sender vai conter o 4, vai conter o objeto de destino ali. Então, dentro dessa variável sender, vai conter aqui no meu exemplo aqui, a minha label LBL quadrado 2. Legal? Então, quadrado 1 está aqui, quadrado 2 está aqui. Quando eu arrastei o quadrado 1 e soltei ele em cima do 2, o sender vai conter o quadrado 2. Como eu sei que esse meu objeto aqui é uma label, eu tenho certeza disso, que eu arrastei ele para cá e soltei, eu sei que esse cara aqui é uma label, a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar só umas variáveis para ajudar a gente a entender aqui. Vou chamar de destino. Vou chamar de... Vamos criar aqui uma variável origem e uma variável de destino. Então, a variável de destino vai ser... Como eu sei que ela é uma label, a gente faz TLabel e pega aqui o sender, esse objeto, que eu sei que dentro dele tem ali uma label. Então, eu sei que ela é da classe TLabel. E a gente pode pegar aqui... Então, com isso, o nosso objeto de destino já vai conter ali aquela label. A nossa variável de origem aqui, vou fazer a mesma coisa, só para ficar legal. Só que em qual das variáveis é que eu tenho ela aqui? Eu tenho dentro dessa variável data aqui, que ela contém aqui uma classe, que é o objeto que está sendo arrastado, o drag object. Então, aqui, para eu poder capturar ela, eu faço assim, data, e coloco aqui um ponto, e tem aqui um source. Se você olhar até na própria definição dele aqui, no source, vai conter qual é o objeto que está dentro desse cara. Legal? Então, esse cara aqui é... No nosso exemplo ali, a nossa label 4, e esse aqui é a origem que é a nossa label que contém ali o número 2. Beleza? Então, é o destino e a nossa label de origem. Vamos até colocar a LBL aqui, só para ficar ainda mais claro, que são labels, esses caras aqui. LBL de origem, LBL de destino. LBL de origem e LBL de destino, só para facilitar o nosso entendimento aí. Legal? Colocou aqui um ponto e viu. Show. Então, uma vez que eu tenho essa label aqui e tenho essa outra label aqui, a hora que eu soltei o mouse, agora aqui a gente faz a nossa brincadeira, que é basicamente pegar o conteúdo desse texto aqui. Então, por exemplo, sei lá, LBL destino ponto, Vou pegar o conteúdo lá, vou fazer ele como inteiro e vou somar com o conteúdo aqui da minha label de origem. Eu faço aqui a mesma coisa, LBL origem. Então, eu somei as duas labels, somei o conteúdo da label 1 com o conteúdo da label 2. Então, vamos imaginar que eu arrastei ele, deixa eu renomear esse terceiro quadrado aqui para LBL quadrado 3. E aí, assim, só abrindo um parênteses aqui, você pode imaginar, poxa, mas que bobeira, eu nunca vou criar um jogo na minha vida, etc. Essa lógica aqui de arrastar e soltar, a forma de tratar aqui os objetos, isso aqui você usa em qualquer tipo de app, seja ele um aplicativo comercial, um jogo como a gente está fazendo, ou qualquer outro tipo de app que você vai criar, esses conceitos aqui, esses conhecimentos você leva para você aplicar em qualquer outro projeto que você esteja fazendo. Então, se por acaso se passou esse tipo de pensamento na sua cabeça, então abre um pouco a mente, porque com certeza alguma hora você vai utilizar isso aqui para resolver algum problema que você tiver aí no futuro, enfim. Então, é bem importante conhecer, né, algumas coisinhas a mais aqui, coisas que fogem um pouco aí do nosso dia a dia. Beleza? Então, ó, peguei o texto da label de destino, peguei o texto da label origem, joguei ambas como inteiros e somei aqui, beleza? E aí vou jogar o conteúdo dessa soma para a minha label de destino, ó. Então, label destino ponto text, vai receber essa soma aqui. Então, essa soma vai estar aqui como inteiro, a gente vai fazer aqui um int to int to str desses caras, ó. vou tirar um pouquinho o zoom aqui. Beleza? Então, converti para inteiro o primeiro texto, somei com a conversão para inteiro do segundo, peguei essa soma aqui, converti para string para poder jogar aqui na nossa label de destino. Beleza? Nessa hora, eu vou pegar ali a nossa label de origem. Pego o texto dela aqui, vou zerar ela, até ela vai deixar de existir ali, né? E aí, claro, vou ter que atualizar aqui o placar, mas vamos primeiro só ver se isso aqui está funcionando. Então, essa aqui é a parte do drag and drop. Só que aí, a hora que eu estiver aqui no... Se a gente fizer só isso aqui, a gente vai ver que... Vamos ver se vai funcionar. A gente vai ver que... Olha só. Se eu der aqui o jogar, ele abriu. Se eu clicar aqui nessa label e arrastar, a gente vai ver que ela está permitindo arrastar, tanto que ficou aqui com o iconezinho do proibidinho ali. Só que se eu solto para o segundo label, para a segunda label, a gente vai ver que nada acontece. Então, vamos melhorar isso aqui. E a gente vai melhorar isso aqui no drag over. Então, quando a gente está em cima da label, vamos só mexer aqui nessa variável operation. Vamos dizer aqui... A gente vai melhorar isso aqui, mas a princípio, vamos colocar aqui um operation. Drag operation. Vamos colocar aqui que é uma operação de move. Ela tem vários tipos de operação. Ele muda o íconezinho que vai aparecer ali. Tem none, move, copy e link. Vamos colocar move. Vamos salvar. Vamos rodar aqui de novo. Só para a gente ver. Vou dar aqui no jogar. Está aqui. Se eu clicar e arrastar. Agora a gente percebe que já mudou o íconezinho ali dele. Beleza? Só que, claro, eu preciso atrelar esses eventos aqui, o de drag and drop para todas as demais labels. Então, vou selecionar a princípio... Selecionar todas. Vou segurar o shift. Selecionar todas. Aliás, selecionar a partir da segunda em diante. selecionar todas as labels com o shift apertado. Vou dar um F11 para ele me mostrar de novo o object inspector aqui nos eventos. A gente vai escolher o evento drag over aqui para todas elas. O mesmo evento do quadrado 1. E no drag and drop é a mesma coisa. O quadrado 1. Então, todas as labels vão utilizar... Se eu pegar aqui agora a minha label 3 e olhar aqui, ela vai executar exatamente o mesmo código que a gente executou. a gente fica com um código super enxuto. Tranquilo? Tudo isso porque a gente está manipulando objetos. Então, não importa que objeto é esse que a nossa codificação aqui vai funcionar. Vou rodar de novo. Vamos dar uma jogar. Está jogando. Apertei no 2. Soltei. A gente percebe que agora o quadradinho já fica azulzinho. Que agora ele está permitindo a gente fazer o drag and drop aquele nele. Então, quando eu soltar aqui, ele somou os dois. 2 com 4, 6. Limpou aqui. Então, eu pego esse cara aqui e arrasto para cá. Então, esse aqui é o nosso joguinho. A gente vai arrastando. Quando eu der 4 com 4 vira 8. 4 com 4 vira 8. E aí, a gente vai ter uma lógica que a gente não vai deixar ele somar o 2 com 8. Aqui a gente está deixando, a gente não vai deixar isso acontecer. Então, a ideia é que a gente sempre deixe ele somar os iguais. que é o que está acontecendo aqui. Aí o 4 com 4. 4 com 4. Aí o 8 com 8. E assim por diante. Aqui como a gente não tratou o vazio ali, ele deu problema. Mas essa aí é a nossa lógica. Então, já está funcionando o drag and drop aqui. Belezinha. Aqui a gente pode fazer o seguinte, só para a gente não dar a exceção aqui, né? Só, é claro que a gente pode fazer assim, só para garantir, se o destino ponto text diferente de vazio e a nossa LBL destino ponto text também for de também for de feio de vazio ou not empty, aí você faz do jeito que você quiser aí, beleza? Mas a gente só vai permitir que ele tentar fazer a conta aqui caso dê certo, né? Beleza? Aí, uma vez que ele conseguiu fazer aqui a continha, a gente poderia já somar os pontos aqui, então vamos já criar essa procedura, somar pontos e vamos passar aqui para ele os pontos para ele poder somar, que é basicamente o nosso LBL text ponto integer, Vou passar aqui quantos pontos ele tem que somar, então é nada mais do que o texto ali da nossa label de destino. E aí vamos só criar para a gente finalizar essa procedura aqui, O procedure vamos fazer ela parte da nossa classe, aí ela vai receber o parâmetro pontos do tipo integer, beleza? Ctrl, Shift, C, e declarar nas métodos privados aqui o nosso somar pontos, e aqui dentro então que a gente faz aí a codificação aí da nossa sominha ali, que é basicamente a gente tem aqui o nosso LBL placar, como ele vai começar com zero, a gente simplesmente faz um LBL placar ponto text, recebe o LBL placar ponto text to integer, mais os pontos que a gente está passando para ele somar aqui, tudo isso int to str, beleza? Basicamente é isso que a gente faz aqui, e aí vamos só garantir aqui nos eventos do nosso formulário do FRM principal, então aqui eu selecionei o formulário principal, no on-show do formulário principal, aqui eu vou só garantir que a gente vai jogar o placar aqui, vou chamar de, vou chamar uma procedura nossa chamada reset, reset, copiar essa procedura aqui, ctrl-v, aí esse cara aqui vai chamar reset, não tem parâmetro nenhum, que a gente vai acabar fazendo mais coisas mais tarde, ctrl-shift-c, declaro lá em cima, aqui a gente coloca o LBL placar ponto text zerado, e o LBL level text recebe o level 1 ali, beleza? depois a gente melhora isso, então assim que o form é exibido a gente dá um reset, o reset vai zerar ali pra gente poder, vamos testar pra ver aí pra gente poder encerrar nossa esquema, jogar, e aí vou arrastar esse cara pra cá, olha o placarzinho, ficou 4, 2 com 2, 8, 2 com 2, 12, 2 com 2, 2 com 2, aí eu pego 4 com 4, 8, foi pra 28, 4 com 4, 8, 36, 8 com 8, 16, foi pra 52, ó, e assim a gente vai fazendo aí a nossa brincadeira, até poder juntar ali, então, junte os 2, 16, 32, então ele vai somando o score aqui, até a gente, e assim ele vai brotando, a gente vai fazer uma lógica, vai brotando novos números aqui, pra gente poder ir rapidinho, podendo somar aqui, antes que o tempo, né, esgote, ou antes que todos os retângulos sejam preenchidos aqui com o número 2, e aí dê o game over, se eu clicar aqui na setinha, ele fecha pra gente, e aí, belezinha, aqui vocês vão perceber, e se a gente tentar compilar isso aqui, no Android, vou até fazer pra gente encerrar, porque caso vocês tentem fazer aí, isso em casa, e não der certo, vou aqui pro Android, eu espetei meu aparelho aqui no USB, vou compilar nesse cara, deixa eu compartilhar com vocês aí, a tela do meu aparelho, só pra gente ver aqui, o jeito que tá aqui, não vai funcionar, no Android, nem no iOS, tem um detalhezinho pra gente fazer aí, ele já tá abrindo aqui, ó, então tá rodando aqui no meu aparelho, tô compartilhando a tela com vocês aí, então aqui eu vou dar um jogar, e aqui, se eu tocar no 2, e arrastar, tô tentando tocar no 2, e arrastar, no 5 do 4, não vem, toco no 2, e arrasto aqui, não vem, então aqui, eu não sei se é nas versões mais atuais do Delphi, tem alguma outra classe nativa, ou tal, que resolva isso aqui, na época que eu criei o primeiro joguinho aqui, pro mobile, eu encontrei uma Unity, que foi criada, deixa eu até pegar ela aqui, pra poder compartilhar com vocês, esse cara aqui, junto dos fontes, a gente não precisa referenciar ela aqui, junto dos fontes, vou dar um Ctrl V, é esse, execute FMX, based, drag and drop, deixa eu copiar esse nome aqui, jogar aqui, vamos pesquisar, para, Google, que eu peguei, desse, desse blog aqui, Delphi Developers Archive, então, esse cara aqui, ele tem, explicando direitinho, como é que funciona, explicando certinho, aqui está em francês, explicando, o que ele fez ali, naquela Unity, bababá, mas basicamente, ele implementou um drag and drop, para poder funcionar, no ambiente, do FireMonkey, para mobile, então, foi a forma, que eu resolvi aí, então, você coloca ele aqui, e é simplesmente, você entrar aqui dentro dele, vamos copiar esse nome aqui, volta aqui no seu projetinho, e aqui em cima, vamos colocar aqui, uma diretiva de compilação, então, e FDEF Android, a gente vai acrescentar, essa Unity aí, beleza? Se for o iOS também, mas está fazendo o Android aqui, vou deixar, opa, acho que é endif aqui, né? Tem um branco agora aqui, mas acho que é endif. Então, a gente só vai, colocar, essa Unity aqui, se for o ambiente mobile, beleza? E vamos tentar rodar, não precisa referenciar ela nada, simplesmente coloca, não precisa adicionar no projeto, nada, só vou, colocar ela aqui no Uses, e rodar de novo aí, esperar ele recompilar aqui na panela, está rodando aí, vou dar aqui um jogar, e agora, vamos ver se ele permite, agora se eu der um toque no dois, e arrastar, agora ele já permite, que eu faça o drag and drop no mobile, eu arrasto e solto, arrasto os dois aqui, e solto, então agora, funciona, opa, aqui tem o, algum bugzinho aqui, já resolveu no drag and drop, tem alguma, talvez não tenha, ele não tenha, não tenha atrelado ali, mas enfim, a gente resolve os bugzinhos, com o passar, das nossas lives aí, mas a ideia aqui é essa, então, é a gente, ir juntando ali, as nossas, os números aqui, deixa eu voltar isso aqui para dois, text dois, juntando aí, antes que aconteça, o game over, na nossa aplicação, e uma vez que ele encerrou, e deu o game over, a gente vai fazer um post, para um end point nosso, mandando o recorde atual, desse nosso player, para poder ficar salvo, aí no nosso, score global, e aí todos os outros players, que forem jogar, poder ver aí, tal, o placar, de cada um, e etc, belezinha, então esse aí, é o nosso, esqueminha aí, do numbers, deixa eu olhar o chat, de vocês aqui, para a gente ir para os finalmentos aí, a Rosely Eber, faz um live, jogo da memória, trabalho acadêmico, de meu filho, legal Rosely, exatamente, é mais ou menos, a ideia desse, a ideia desse, desse, projetinho nosso aqui, só que em vez, dos números serem todos iguais, os números, podem ser sortidos, e quando, você arrasta, uma label, para cima da outra, e solta, você só permite, ele dá o ok ali, se os números, se os textos forem iguais, mas o conceito, é exatamente o mesmo, do mesmo que esse nosso aqui, o Fernando Reichert, falando aqui, fala aí, meu MBB favorito, muito boa a exploração, até porque, nunca tinha pensado em usar esses recursos, o leque de possibilidades cada vez maior, parabéns, valeu Fernando, a ideia é essa cara, a ideia é que, por mais que vocês, não, não, não forem utilizar, em aplicativos, jogo, nem games, tal, esse recurso, de drag and drop, etc, vocês podem utilizar, em vários lugares, então, vamos imaginar, que você tem ali, no teu ERP, ali, um cadastro de clientes, e aí, você quer jogar, alguma, algum registro, na lixeira, por exemplo, você toca no item, na hora que você toca no item, você mostra uma lixeirinha, você arrasta para cima da lixeirinha, solta, e ele apaga, os stories ali, no Insta, quando você está montando ali, os stories, quando você toca no objeto de texto, e começa a arrastar ele, automaticamente, embaixo ali, aparece uma lixeirinha, aí você arrasta, e solta para cima da lixeirinha, ele exclui ali, aquele objeto, então, é importante entender, esses conceitos, esses vários eventos, que, esse drag and drop, praticamente, qualquer objeto aqui, do Delph, tem qualquer componente, se você olhar, ele tem ali, o drag and drop, então, dá para fazer miséria, quando a gente começa a trabalhar, com esses carinhas aqui, legal? Então, esse é o meu objetivo, é abrir o leque de opções mesmo. A gente está falando que ficou um bugzinho ali, na hora de consistir as labels ali, mas a gente mata na nossa próxima live, os bugzinhos aí. É, o Isaac também falando, show, a gente muda ali depois, o ifzinho ali, na nossa próxima live. o Alisson trazendo aqui, com esse recurso, pode-se, por exemplo, arrastar itens de uma listbox, ou listview, para outra, ou para uma memória, exatamente, você consegue, trabalhar com o drag and drop, com outros objetos, né, esse que é o bacana. O Alisson dizendo, ó, também daria para usar a propriedade de tag também, sem problema, Alisson, também daria, e aí fica a critério de cada um aí, a critério, para não ter que ficar convertendo toda vez, você fala, pode ser também, vamos ver se, a gente pode até fazer uma refatoraçãozinha depois, na nossa próxima live ali, vamos criando juntos aqui, a nossa brincadeira. O NPC perguntando, que tipo de game é esse? Então, acho que já deu para entender ali, né? O pessoal falando, para fazer um jogo de bingo ali, se fizer o Alisson falando aqui, se fizer um jogo de bingo no celular, as vovós não largam o celular nunca mais. Marcelo perguntando, se pode desenvolver, assim, no Brasil não, né? No Brasil, isso não pode, né? Não sei se é gratuito, enfim, aí teria que pesquisar, alguma, algum advogado aí, para entender como é que funciona isso. Eu sei que jogos assim, são, são, são proibidos, então, precisaria entender melhor isso aí, não, não saber dizer se você pode publicar isso, no Apple Store, no Google Play, com o conceito de bingo mesmo, né? Não, não saber dizer. O Ed vai dando uma ideia bacana também aqui, ó, dá para fazer um prato, foto com os componentes, você arrasta o que quer para o prato, exatamente, você coloca no meio da tela ali um pratinho, coloca os ingredientes do lado direito, você arrasta e solta, você vai posicionando ali os ingredientes, e adicionando uma lista embaixo, os ingredientes que você quer, para esse, para esse prato, então, super legal também a ideia do Edmar aí. É isso aí, aí o limite agora é a criatividade, né? Mas vamos embora, mais algumas lives aí, a gente vai finalizar esse nosso app aí, vai ser, vai ser super interessante aí, beleza? Então, pessoal, a live fica gravada para vocês, daqui a pouquinho eu vou editar a descrição e colocar aqui embaixo para vocês, o link para vocês poderem baixar aí, o, todo o código fonte, beleza? Então, na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente continua com mais um episódio aqui, da nossa Numbers, nosso, nosso game aí, até a gente finalizar ele aí, beleza? Beleza? Dê um, por favor, um like aí, se vocês gostaram, deixem comentário aqui, depois que a gente encerrar a live, deixem um like aí, estou vendo o pessoal perguntar aqui sobre a Semana Mobile, ela vai ser provavelmente no final de outubro, ou seja, no final desse mês, olha só, a gente está em outubro, que coisa, No final desse mês, ou no comecinho de novembro, não vai ser o nome Semana Mobile, vai ser um evento, eu acredito que vai ser um pouco maior aí, vou tentar fazer uma coisa um pouco maior, um pouco mais legal ainda do que a Semana Mobile, beleza? Fiquem atentos aí, spoiler, nos próximos, nas próximas lives aqui, eu dou mais spoiler para vocês aí. Beleza? Então é isso, pessoal, obrigado pela companhia de vocês aí, vocês estão sempre comigo aqui, então obrigado pela força, deixem um like aí, tenham uma ótima semana, fiquem todos com Deus aí, forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.